Fala aí, mano. Tamo aqui mexendo aqui não, no 3, 4, 5, o motor já deu jeito, agora é só a partida que tá ruim. E aí, Marcelão? Bora, vamos trocar de lugar. Também pra cá, eu vou por aí. Boa. Tcharam. Dia de manutenção. Olha aqui isso aqui, isso aqui é bom. Ô amor, você tá aí fora? Pega a minha malinha aí, por favor. Tirou a foto? Tirei. Boa. Tch, tch, tch. Tch, tch. E aí? Olha a minha cara, você tá doido, hein? Valeu Sidney, feliz ano novo. Tamo junto. Marcelão. Tamo aqui, tamo quase desvendando os mistérios. Peraí que eu vou prender aqui. Tamo quase. Tamo quase. Tamo quase. Tá lotado aqui, macho. Lotado, lotado. Dá pra ver assim? Deixa eu pegar assim de cabeça pra baixo. Tch, tch. Olha que lugar bom que eu achei aqui, ó. Prendeu seis. Chique. Chique, chique, chique. Vou pegar o microfone. Vou pegar meu microfone. Vou pegar meu microfone. Ah, boa, boa. Agora sim. O motor já deu jeito. Agora tamo com um eletricista aqui. Pra dar jeito na parte elétrica. Tá meio... Tá meio esquisito. Tá meio esquisito aqui. Ó, vamos ver aqui, ó. Tá ouvindo bem? Só diz aí se tá ouvindo bem. Sim ou não. Sim ou não. Tu viu aí, macho? A corinha tá boa. As todas tão boas? Sabe que eu tô em dúvida? Aí, na chave geral aí, qual que é de serviço? Tá embaixo de você aqui, ó. Tem duas chaves aqui. Pra saber assim, se eu devo ligar as duas, se eu não devo, sabe? Deixa eu cuidar aqui pra vocês. Deixa eu cuidar aqui pra vocês. Deixa eu cuidar aqui pra vocês. Vamos ver. Boa, valeu, valeu. Motorzinha top, hein, meu? Silencioso pra caramba. Vamos ver. Vamos ver. Então as baterias tão boas, então esse mostrador aqui que tá errado. A de serviço? Tá. Não, tão boa falando que elas não tão, elas tão com 11.7 volts. Não tá carregada, não. Não tá carregada, mas tão boa falando que... Tá saudável. É, tá saudável. Tá. O motor é esse, o serviço é esse aqui. O motor é o da esquerda, o serviço é o da direita, tá? É, todos os itens NH aqui, ó. Se alguma corventura falhar, ele solta essa pontinha aqui pra cima. Ah, legal, legal. Só trocaria. Legal, legal. Então quando for ligar o motor, liga o da esquerda, e o da direita é o da serviço. Eu tô vendo aqui, ó, que a placa, ela tá carregando a do serviço. As placas celulares. Ah, é? Essas três aqui. E a do motor não tá carregando pela placa. Só pelo alternador mesmo. Só pelo alternador. Então você nem precisa jampiar elas. Ah, então já tá meio, já tá bom desse jeito, você acha? É, eu acredito sim. É o certo. Porque você acha que soca o motor, quando funciona a carreira. Isso. E o rol do resto do barco vai ali. Aí numa emergência, sei lá, zerou essas aqui, ainda vai ter essa daqui. Pra ligar o motor e sair fora. Então aí tá tudo ok. E o chicote é inteiro. É, dá pra entrar pra lá ainda, se tu quiser ver, mas... Não, porque aquele ia sobra. É, já vai pra cima, é verdade. E aí, Arthur, olha que merda isso aqui. Às vezes ele aparece isso aqui, ó. Parece que é um erro, 0,1. Mas às vezes ele marca direito. Agora esse, às vezes, eu não sei dizer quando que é, quando que não é. Mas nunca na vida passou de 12 isso aí. O sol torano ele para 11 pontos qualquer coisa. E aqui tem um outro ainda, ó. Que ele mostra que tá 11,5. Tá vendo ali? Só tá... Ah, e tá ligada a geladeira. Olha ali, ó. Deixa eu ver se tá... Essa porra aqui não tá fechando, cara. Eu quero ver se a geladeira tá gelando. 11,9. Tá bem baixo mesmo. Tá vendo? E com as baterias... Pô, sei lá. Não sei se a placa aqui não tá dando conta, se é esse controlador que tá zoado. Uhum. Ah, a pessoa tá fechando fechando. Eu tenho um amigo meu que ele é especialista nessa parte. Ah. Eu tô que tem uma placa aí, né? Tem essa placa aqui. Eu vou ver com ele pra poder... Esse aí talvez eu vou comprar o adorar pra fazer um teste e tirar esse com o outro. Ah, boa, boa, boa. Pode ser bom, né? É, que aí a gente... Pra ver. Não tem problema antes de... É. Ó, a geladeira tá gelando pra caramba agora. Só que daqui a pouco ela para, a hora que cai a bateria. Aí o motor não vai mais. Mas tá atorando de gelo. Aí o que você pode fazer? Tá. Ligar o motor e deixar as duas chaves geral no au. Ah. Acho que já tá no au já. Ligar o motor aqui, aí ele vai carregar um pouquinho as outras baterias. Hum, tá. E aí pra gente identificar esse outro problema aí. Na placa? É, pra ver porque que... Se é a placa, se é o fio, se é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí não tem jeito. Não, não. O que eu faria é isso mesmo. Fazer um outro controlador pra gente testar aqui, né? Porque esse é meio zoado mesmo, né? Não é o MPPT, não sei o que lá, né? Não. Não tem jeito. Lucky. Nunca ouvi falar. Ele tá falando aqui, ó. Ele tá recebendo... Mas não tá passando pra... Tá passando? Sei lá. É isso que é gozado. É isso que é gozado. Aí tá esse... Ó, vou desligar a geladeira. Vamos ver. Que é o que mais puxa, né? Você consegue ver quanto que puxa a geladeira, não? Não dá, né? O motorzinho dela tá aqui embaixo. Mas a geladeira puxa um pouquinho. É aquele Elber lá? Nem sei, macho. Quer ver? Tá aqui, ó. O motor dela fica aí embaixo. A corrente dela é baixo. Vamos ver. Vamos ver. Não, esse motor é Volvo. Isso é Volvo. Uh! Bateu a cabeça? THF, GPS, eletrônico, piloto automático, bateria de teste. Doze... É, ó. Não chega nem no doze aqui mesmo. No off. Chega nem no doze. Tá zoando. Tá zoando. Tá zoando. Tá zoando. Tá zoando. Tá zoando. É a Zellber não, né? Não, é a Zellber. Zellber. Oh, depois tu me ensina como que liga esse motor aqui, cara. Direto. 10A é bastante, né? Ou não? É, bomba geladeira ou não? Barquezinho de barco aguenta bem? Aguentaria bem nessas baterias? Eu também. A bateria é... Tem 300 ampere dessas aí. Tem 300 ampere disso aí. Ah... Tecnicamente, se a placa tiver... Mas não tá alimentando bem, né, cara? Não tá alimentando bem. Ela tá alimentando, mas não... Como deveria, né? Como deveria. Pode ser esses cabos velhos que fizeram essa emenda? O que você acha? Pode ser essa emenda aqui? Tá vendo? Tem... 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 Aqui eu acho que é uma emenda ou não? Tem uma emenda. É. Pode ser no módulo da placa ali. Isso aí, sinceramente, eu não vou saber medir pra você. É o outro cara que imagina. Não, acho que também tem um outro no Team que mede. Ah, é um outro esquema. Nada? Tem outro equipamento que mede quando ela tá gerando. Hum... Tá. Aham. E aí tem que ver a iluminação também. As luzes que não tá ligando. Luz de navegação. Tá aí a branca ali atrás. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Luz pro... Luz pro... Vê se acende. Acende aí, amor. Bomba água doce tá funcionando. Eletrônicos não tem, praticamente. BHF tá funcionando, ó. Tem que ver, amor. Você tá acendendo a luz, amor. É. Você não tem um pistoquinho que prender aqui, né? Ah, sua chave acho que vai dar certo, cara. Pra... Apertar aqui, ó. É só pra um negócio fazer assim, ó. Essa chavinha. É, apertar aqui e apertar aqui também, ó. Puta por Deus. Nem isso eu tinha. Puta por Deus. Não acendeu não, amor? Não. Essa aqui, né? É, era essa daí. Nada. E a da Pro, você sabe onde tá? Se tá lá em cima ou no casco. Vê se tu consegue ver se acende. Ó, ficou. Tá. Ó, tem um parafusinho que ficou pra trás aqui. De onde será que é o bichão? Não? Acho que ficou muito pra esquerda essa aqui, né? Nem lá, nem lá. Não, né? Estranho isso aí, né, mano? Vai ver se ele encaixa ali? Sim. Boa. Fio da mãe. Sisteminha mó esquisito, né, velho? Não é. Ô, Fábio, vamos ver lá? Deixa. Vamos lá, velho. Também precisa sair fora, né? Não, vamos lá. Ó, uma das luzes tá ali. A outra dá pra ver ali, amor? Não, eu não sei se ela não tá clicada. Ah, luz verde e vermelha. Tem luz verde e vermelha? Ah, sim, não, mas é só pra ver onde que tá. E o acesso dela é no paiol da âncora? Deu pra ver? Cara, manda as perguntas aí, doidos. Ô, Gagá, vamos lá ver? Eu vou colocar uma Starlink aqui, o Arthur vai me ajudar. Só precisamos resolver essa parte elétrica aqui, que tá bichada. Tá bichada. Vamos ver lá fora. Ah, o chicote tá solto aqui também. Peraí. Virando. Ó, amor, segura aí. Tá filmando. É livre. É livre. Aham. Estranho, né? É. O que que é isso? Parece um ferrugem. Não, já tá aqui no meu coisa. Ah, tá aí na proa, né? Mas não tá chegando fio aí, tá? Tá. Tá? Tá apagada. Tá apagada. Tá apagada, né? Será que a gente quer controlar? Eu perguntei, eu falei, é Volvo? Volvo. Volvo. Então, Volvo. É melhor ir com o botinho lá ou por aqui mesmo? Não. Tá aqui mesmo. É facinho, facinho o trampo. Nossa, tomei o maior banho aqui, tá? Essas ondinhas. Pra vir, no botinho, tô todo molhado. E tô com fome também. E vão ter que comer, né? Dizer o quê? Entende? Que bom. É o Gagá, que tá pilotando avião lá. E avião helicóptero. Olha lá, a mulher já tá desligando. Aí é fogo, né? Tem que assoviar. Acho bacana ainda. O Pacô te avisou hoje? Que bom. Que alegria. Nossa, parece que o filho tá meio comido, né? E ainda assumiu o compromisso da mulher. E agora uma hora. Eiii, vai atrasar. É. Yeah. É. Nós vamos almoçar aí. Não, é aqui. Não precisa pôr a mão aí, não. Nós vamos deixar o barco aberto. É melhor fechar, né? É melhor fechar. Isso começa a chover. Oi? É a lâmpada? Menos mal, hein? E ali atrás, vamos ver aqui atrás. E atrás eu já vi que acho que o... O fio não tá conectado na lâmpada. Isso aqui. Dei um chicote aqui, mas não tem aparentemente. Ah, tem fio, sim. Ai, filha da puta. Tô chegando aí. 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 Acho que vai ter... É, isso aí só não tá ligado. Ó, se você olhar por dentro... Ai, filha da puta. Isso aqui belisca, gente. Tem um parafusinho, tem uma de LED aqui. Ou o fio pode tá andando por dentro. Será que não? Tô saindo aqui direto. Ah, tem um fio aqui em cima. Tem um fiozinho aí, ó. Fenda. Deixa eu pegar lá. Vou pegar aqui, ui. Olha uma fenda aqui, ó. Vê se é muito grande. Muito grande? Eu pensei. Tem menor. Certo? Tô. 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 Você vai precisar arrumar uma chave dessa, poxa vida. Você tem que fazer parte dele para o meu moço. É o gagado. Eu acho que já é o meu tempo. Você está falando repetido? Já. Precisa arrumar um humilde desse, puta merda. Só perguntei no ar. Me ajuda no mundo. Não. Agora nem gira mais. Lá chega, aí não. Agora não está nem girando mais aqui. Quebrou mesmo. Agora foi. Está meio bichado. Ah, mas o voltinho está funcionando aqui. Olha, para ele dar sinal. Então, aí não chega, tem fio, mas não chega. Vai anotando aí os bagulho. O Clóvis entrou. Boa. E o Gagá perguntou, sem as mãos você só pode navegar aqui? Só de dia. Só de dia. Só de dia. Quer deixar... Vamos deixar sem aula. Vai ter que mexer aqui mesmo, não vai? Não, não dá para tirar o barco sem... É? É. Você me ensina lá como... Como faz a partida lá? Você manja? A partida direta. Ih, ele falou. Então é igual avião. É igual avião. É igual avião. É igual avião, só que vai acelerar a água. A mesma coisa. Descem até a água. Porque a vela é uma água. É quase um avião solta a cabeça. Você pega uma chave de venda, normal. Mas tem alguma coisa para o cabo, sabe? Se não está mal choquinho. Tem que encostar nesse aqui, que é positivo direto. Tá. Vai de uma vez, vamos lá. A gente tem ligado, dá uma acelerada. É. Ele vai acelerar a água pela próxima. Ah, beleza. A gente tem que dar uma aceleradinha a mais. Boa, 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 boa. E aí... Esse aqui é o que você falou que tinha... Aqui você falou que tinha que ligar ou não pode precisar então? É, porque eu falo. Se você quiser dar partida nele. Lá em cima. Aí tem que ligar. Tem que ligar aqui, dar partida... Depois sobe. Não pode deixar ele relar aí. É, pode deixar ele postando. Aqui não tem problema, ele não vai me postar direito. Tá. Ligou? Pera aí, deixa eu ligar aqui. Ué. Não tá vendo... Agora tá. Vê que ele fechou a água, né? Agora tá? Agora tá. Beleza. Olha aí, ó. Tá bonitão, né? Tá passando água agora. Agora tá. Vê lá se tá cuspindo. Vê lá de novo se tá cuspindo. Vê lá de novo se tá cuspindo. Você me leva lá agora? Levo, vamos lá, vamos lá. Você anota aí o que que vamos precisar fazer? Vê esse bagulho porque que não tá carregando. Ah, será que agora tá carregando todas? Tá, né? Tá cuspindo? Tá. É, vamos fechar tudo? Ó, pra desligar o... Desligar o motor. Puxa lá o pininho vermelho. Até ele parar. Puxa forte, segura. Boa! Vamos fechar aqui e vamos todo mundo embora? Hein, amor? Põe tudo pra dentro aí. Amenta aí, vamos fechar tudo aí. Tira esse trem aqui. Aproveita que você tá aí fora. Tá, põe tudo aí dentro então. Ah, tu já trouxe uns paranauê. Aí, tu vê se tem um miolinho lá? É, vou ver se eu acho. Um pra gente testar. Vou fechar tudo aqui. Fechando. Ai, chegamos aí. Tá. É, aí a gente vai pro problema número dois, véi. Passei de um jeito diferenciado aí. Puxa. Eu não sei se ficou bom não. Manda, 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 manda. Pronto. Vamos mostrar. Vamos passear de bota, gente. Pera aí. Você prende isso? Sim. Boa. Ó, a rádio funciona, hein? Dá até pra escutar a rádio. Oi? O rádio funciona. Pronto. Desliguei tudo. Desliguei tudo. A geladeira tava, tava gelada aí, ó. Tava? Tava. Abre aí pra tu ver. Abre aí. Ô, gente. Pera aí que eu já vou ler. Já vou ler. Tá falando comigo? Não, mas tô falando pra tu abrir pra ver. Não. 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 Mas pra arrumar barco você desarruma, né? Não tem jeito. Isso aqui é lixo? É, tudo lixo. Não. É morrer, é morrer, é morrer. Viu? Ah, você vai dar uma água de lá. Boa. Deixa eu fechar aqui. Você vai sofrer lá? Travou, amor? Oi? Tô desligando as baterias. Desliguei as baterias. Só. Travou o quê, velho? Ah, desliguei as baterias. Fechei, mas confere aí, por favor. Ó, calma, gente. Pra quem vou levar ele? Tá. Ui. Mas e aí, você acha que evoluiu ou não, Arthur? Você acha que a gente evoluiu ou não? Pelo menos tu conseguiu ver alguma coisa, né? É. É, bem ou mal dá pra ligar aí, né? É. Mas qual que é o problema, assim? Ele tá ligando, mas o que que ele dá? Dá, tipo, um curto? É, como se fosse isso. Ele tá dando um reforme. Tá passando o destino pro... Isso acontece. Isso. Ah, daí ele fica... Fica dando partida no motor de arranque? Põe água aí, ó. Ah, daí ele fica... Tipo, como se eu estivesse virando a chave. Vai virando. Ah, foi isso aí, ó. Joguei. É a mangueira. Entendi. Eu acho que o problema é na chave, entendeu? Entendi agora. Por isso que quando eu dei pra dia, eu... Entendi, cara. Que merca, né? Isso aqui tudo é... Esses fiozinhos aqui... É tudo do barco, esses negócios. Vou pôr tudo aqui, mano. Pois a gente... E aquele fio lá, deu pra fazer o teste ou não? Deu. Deu. Só põe na rosca só pra... Não perder. Não perder. Pois aí. Boa. Vamos lá. Segura aqui, amor. Tá filmando assim. Vou puxar o bote lá. E a fome que esse trem dá. Tente ir ligar o gás. Olha o gás. Ainda vamos, amor. Oi. Antes de acabar o ano. Antes de acabar o ano, nós vamos ligar. Bom, vamos passar as coisas aí. Cuidado aí. Tua mala. Essa mala aqui é guerreira, hein? Ratoeira. Você quer entrar aí? Pode entrar. Segura. Boa. Como que funciona isso aqui? É um voltímetro... É, que é pra testar a bateria. Não dá pra sair com aquele lá, não? Com aquele tic? Não. Porque lá a gente mede a voltagem dela. Ah. Esse daqui eu puxo essa chavinha, ela dá uma carga na bateria. Ah. Aí cai esse ponteiro. Ali me facilita a bolsa. Ah, que top. Até parece. Boa ou ruim? Uhum. Vem, amor. E aí tá boa. Deu boa? Deu boa. Pode vir, então. E pra testar ela, se você quiser soltar o terminalzinho dela, não. Ah, sim. Tá, amor. Se quiser virar... Pode soltar aí. Aham. Muito bem. Muito bem. É isso aí. Evoluímos. É claro, a gente sempre quer resolver tudo, né, Márcia? É. Quase... Quase nunca isso é possível. Mas vimos que o motor realmente lima. O motor tá bonitinho, né? Tá ligando. Segundo o nosso amigo, tá carregando. Carregando. Agora vai consultar o oráculo da placa solar. E aí que... Tem que fazer também. Isso. Eu não acredito muito naquele controladorzinho ruim lá. Né? Aí se vê que... O negócio é assim. É ver se presta aquilo. Tipo... Ah, Fábio. Você não presta. É qualquer coisa. Compre um kit novo. Instala um kit novo. Põe duas placas lá. Um controlador novo e duas placas novas. E vai precisar tirar dali que tá pegando a sombra, né? Também, da... Retranca. Aí atrapalha o motor também, né? Bem ali. Atrapalha. Ali foi posto provisório e a gente quer pôr assim no alto, né? É. Até porque ali pega sombra. Sim. E ali é... Aí já fazer um esquema pra trazer elas aqui pra trás. A gente já prende de algum jeito provisório ali atrás mesmo. É que essa targa não tá tão bonitinha. Tem umas mais bonitinhas. É. Mais inclinadinha pra trás. Ó, essa daqui tá bonita. É. Pode desplugar daqui, segura assim, aí cê vai apontando. Aí cê consegue ler. Tem que virar no botão, né, meu amor? Tem que virar no botão, né, meu amor? No botão aí. Aí... Vou voar. Boa. Me perguntaram, tá arrumando meu veleiro, esse não é o... Esse é o 345. O 303 tá lá. Tá. Tá. Tão me ouvindo bem? O pessoal disse que tá ouvindo bem. Só não tão te ouvindo bem. Ele pega mais isso aqui. Muito bom. Cê já velejou já, Arthur? Nunca. Tá gostoso, hein? É. Aqui... Tavaarli. Sei, sei, sei. Tá de seu primo? Aqui. Tavaarli. Ele veleve demais. Ele veleve bastante. É mesmo. Quando tem regata aí, os caras se pegam aí na boca. É igual ao tebó. É. É igualzinho ao tebó. Né? Igualzinho ao tebó. Parado. Tô falando pra gente pegar um veleiro e ir pra Copacabana, ver quem mais se volta. Ah, é pegar um veleiro e ir até lá? É, pegar um veleiro e ir até lá. Tô tentando. Hoje que conseguimos ligar o motor do 345. O 303 tá lá com o Benê e a família. Não vai dar. Uh! Não vai dar. Ó o cara na Fsiva ali, ó. Tinha um cara na Fsiva ali. Essa é bacana. Quanto é a diária dessa casa? Essa que é 10 mil? É. Aí agora deve estar mais alta. Agora é mais. Fora de temporada, a diária é 7 mil e só volta o mínimo 4 diários. Essa aí é 7 mil só? Fora de temporada. Fora de temporada. Fora de temporada. Deve dobrar. É. Deve fechar um pacote, né? É. 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 Fim de ano. Agora no final de ano é bom pra ver os barcos de 100 dólares. É. Final de ano é bom pra ver os barcos de 100 dólares. É. Final de ano é bom pra ver os barcos de 100 dólares. É. 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 É o Alê. É. É essa lancha que ele tinha pedido pro Itaú Guarujá pra acompanhar a reforma. Ah! Que legal que tá na água. Que bom que deu certo. É. A ideia dele era usar essa lancha pra fazer passeio agora. É. Mas acho que ele chegou só agora aí, pelo visto. Ah! Mas ainda dá tempo. Que o pessoal ainda vem e vai e... É. É. É verdade. É verdade. Ó o nome da pizzaria lá de Iparatia. É. Um show original da pizzaria lá em Iparatia. É. Só não pode... Ó que gostoso isso aqui. Filma isso aqui ó. Que eu mostro. Ó. Isso aí é gostoso. De pegar no hélice. Já dá uma manutençãozinha legal. Lá é o bom e barato. Só não pode se esconde que a lancha é menor. Não. E aí não tem massa mesmo. Ah! É por acolher isso uma vez ó. Suede. É. É. É verdade. Ó o barco submarino. É. Ó o barco submarino. É. Ó o barco submarino. Ó o barco submarino. Olha. Tem até uma... Um negócio de redondo. Vindo lá ó. Tipo submarino. Não sei se vai dar pra ver. A gaita dele ó. É redonda. Olha lá. Dá pra ver. Parece uma coisa. Caramba. Enfiei a cabeça ali ó. Olha esse fogo. Maluco velho. Dá a impressão que pode passar água por cima ali. Aqui. É. E tudo bem. Né? Doido né? E a gaita dele é bem grandona. Interessante. Aquilo ali é um esquiado. Se coloca a cabeça e não vem. É. Uma esquiada. É esse aqui ó. Tá barlindo. É esse aí né? É esse aí né? Olha aí. É esse barco submarino. Participa. Participa. Participa mesmo. Quase todas as lanchonas saíram ó. Isso era raro de ver. Só ficou uma. Caramba. Tem comentários. Espera aí que gravou. Me deu um sinal de falta de bateria. E agora que voltou. Brasil. Eu tô te falando. Eu só vi isso que eu. Ficou pra fazer atenção. Não tinha nenhum. O Gagá falou que o Brasil é lindo demais né? É. Gagá. Como é que tá aí no. Sazulis. Tá em Hollywood ainda? Gagá. Em Hollywood? Já tá com saudade aqui ou não? Já tá com saudade aqui ou não Gagá? Já tá com saudade aqui ou não Gagá? Tcham 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 tcham. Temos que ir devolver o revo o veneno. Temos que ir lá. Devolver. O canal. Fala que tem muita saudade pra ele. É bom. Como disse, Brasil é ruim, mas é bom. E fora é bom, mas é ruim. Procédio não, Gagá. Brasil é bom, mas é ruim. Quer dizer, é ruim, mas é bom. E aí fora é bom, mas é ruim. Gremilha, acho que é tudo legal. É onde ele está, Gremilha. Agora o Artur vai lá tomar a broca da mulher, que demorou, que não sei o quê. Aí você fala, eu trabalho no mar. Tem que amizar com uma certa antecedência. Olha a cor da viseira da água, da cor do cê gosta. É, olha a cor descreta que ninguém quer. É. Da cor do cê gosta. Parecendo na live. É. E a gafa do Brasil é o melhor lugar do mundo. É mesmo. Também acho. Também acho. Olha o que interessante aqui. A gente usou a própria faça-forma da loja, trazer barracia, trazer um bom pra cela. É verdade. E a hidráulica, aguenta um pesão. Tem posse, tem esforço. É. Tem que voltar pra florar essa época. Tem que voltar pra florar essa época. Tem que voltar pra florar. Ah, coitado, moio tudo, moio tudo, Arthur, então vamos falando, você me dá um retorno aí depois, para que você tiver uma solução aí, aí tu me avisa, boa, pode ir lá que eu seguro, boa, aí você me manda direitinho, tipo, se precisar comprar alguma peça, não sei o que, manda sua conta, manda tudo, tá, aí eu acerto já com você tudo, obrigado irmão, até depois então. Ah, Sandra, tá, que legal, a Sandra é a esposa dele, Sandra é a esposa, o top oficial falou, boa tarde a todos, boa tarde senhoras, vamos lá, a gente está com carência de bote, carência, agora vamos devolver o bote, mas estou feliz, pelo menos evoluiu alguma coisa, amor, tá, eu também, evoluiu bem, aliás, né, gente, desde que você abriu o barco, não tinha nem escutado o barulho do motor, não, não, meu, não tinha nem escutado, nem sabia se vivia, se vivia, não vivia, se vivia, ó a pertaruga aqui, oi pertaruga, não sei, não deu pra ver, caraca, não deu pra ver, mas a tartaruga está ali vacilando, bem aqui, sabe, o Fabio, a tartaruga é fácil passar assim, né amor, mas ela está vacilando, aqui tem muito barco, é perigoso pra ela, fala pra ela que melhor ela ir pra lá, ó, estão perguntando se conseguiu eletricista, é, esse aqui acabou de sair, é, mas desvendou alguns mistérios, mas não resolveu nada, não, ele comentaram os mistérios, já resolveu alguma coisa, é, ele veio, ele veio, já é bom, ele falou, ó, o problema é 99% de chance de ser tal, foi isso, mas não resolveu, mas disse que as baterias estão boas, blá blá blá, a tartaruga está carregando, então assim, deu um passo, agora tem que achar outro miolo dentro da chave, pra substituir aquele miolo, e ver se é o miolo, problema da partida, porque está dando retorno, esse é um problema, do 345, não é do 303 não, é do 345, aí tem que ver, porque que a placa não está carregando as baterias, é problema da placa, é problema do fio, é problema do controlador, não sabemos, é isso, entendeu, assim a vida em um batuco, tu vai resolvendo bem aos poucos, e você vê que o ano passa rápido, tu resolveu duas coisas, não, nem, mas nem, não, falaram aqui, ia descer para este 20 ano, mas a chuva brou chuva, mas aqui é bom, a chuva, nem está chovendo, agora, agora, mas olha lá, mostra lá, está azul, ô macho, não choveu nenhum dia aqui, velho, faz bom tempo já que não chove, aliás, a nossa rua está seca, o passarinho nem tem mais um dia de tomar banho, sempre ficou uma força, agora não, faz tempo que não tem força d'água lá, se tu vai esperar a previsão de céu azul para vir, macho, não vai vir nunca, porque às vezes fala que está chovendo e não está chovendo, como dizem, ubatuba, não existe previsão do tempo, ubatuba existe visão do tempo, tu olha para cima e fala, está só agora, não tem previsão, só tem visão. Ele falou, na virada, eu disse. Ah, na virada, a virada sempre chove, é para tirar a zica, sempre chove. É, mas sério, aqui, ubatuba tem o tal do microclima, né, que eles falam, então, a previsão do tempo erra muito. Às vezes chove em Caraguá, que fica 40 minutos aqui, não chove aqui, ou vice-versa. Microclima. Bora lá no Go Away, segura aí, nós estamos indo para o Go Away agora. Vamos chegar filmando sem permissão nenhuma, como sempre. Como sempre, só vamos chegar filmando. E ao vivo, que não sei nem como editar. A vantagem é que só fica 24 horas no ar, quem viu viu, quem não viu perdeu. Inclusive, eu vou apagar a de ontem, que eu esqueci. Ah, então não some, que apaga. Hã? Não some, que apaga. Eu que apago. É o que mando. Não está muito perto da minha cara, não, isso aí. O que vocês acham que está perto da cara? Não sabe? Minha câmera meia é maravilhosa. Olha o tamanho do bode. Mas filma outra coisa mais bonita que eu. Tem tanta coisa mais bonita que eu aqui, ó. O povo não quer ver minha cara, não. Já estão cansados da minha cara. Tu tem que vir para cá, Gagá. O Gagá falou que está com muita saudade, né? Vem, Gagá. Fica hospedado aqui no veleiro. Já arrumou um veleiro para tu ficar hospedado. Ou lá em casa, sim. A veleira ainda não tem. É. Se quiser vir amanhã, a gente fica lá em casa. É. Mas fica lá. Esse negócio de fazer live na hora do almoço, eu preciso começar a comer antes. Preciso preparar o lanche. Eu tinha feito isso lá no barco. Tem. Atum, pão. É. Não vi nada pronto para comer lá. Igual um passarinho ele quer, né gente? É lógico. Oxe. Eu já aprendi que na vida a gente tem que aprender a pedir. É. Eu já quero... Pronto. Quero trabalho. Sabe o barco Flet? Eu não sei o nome do azul barco Flet. Hã? Aquele azul. Sim. Ele falou que ele está lá no Flamengo. Ah, Marcelão. Como é que está aí no Flamengo? Está muito cheio. Deve estar uma loucura só. Deve estar uma loucura. Olha o final do ano que vem e o garoto está aqui, amor. Ah, é? Ah, ano que vem, em 2024. Ó, amor. Estão falando. Pega um peixe e faz a roupa. Afinal de contas, o pescador que você tem. Ah, eu sou bem ruim, cara. Amor, você vai precisar carregar seu celular. Cara, vamos ter que encerrar. Quantas baterias você tem? Quantos por cento? Dez. Dez. Ah, dá tempo. Chegamos. Tem um aviário para vender, querendo? Tem o quê? Um aviário. Um aviário? Por que aviário? Você é criador de passarinho agora, né? Ah! Tem aí? Tem aí algum passarinho ou não? Tem um aviário. A gente vai fazer domingo. Ah! Nossa, nós vamos almoçar, Bené. Eu também com fome. Eu vim só deixar o bote, mas para isso eu preciso te raptar por alguns instantes. Ah, eu ia falar para você não voltar. É? Você estava almoçando? Não. Não, ainda estou fazendo ainda. Ah! Quer esperar ficar pronto? Não, não, não. A gente tem almoço lá em casa. Não, ainda estou fazendo. Rapaz, o motor lá funcionou. Boa notícia. Ficou bom. Aí agora é a partida que está dando retorno, não sei o quê. Aí teve um monte de problema. Normal. Normal. Nada diferente. Resolveu uma coisa e apareceu mais umas oito. Só o fato de não ser o baixinho lá. É, mas você viu, esse cara ele compra e vem e cobrou tipo um terço do valor. Sério? Nossa. E resolve, né? E resolveu. O outro cobrou dois mil, sumiu e não devolveu o dinheiro ainda. Sério? Esse cobrou seiscentos e resolveu. Nossa, que diferença absurda, né? Fogo, né? E ele fez isso já. É. Chegou adiantado. Ele falou que chegava às nove, oito horas e já estava aí. Por causa do trança e ele dentro do vinho. É. Olha aí. Que bom, né? Então temos aí uma boa pessoa para cultivar. Agora você tem um amigo. É. Agora sim. Eu me lembro da última vez que você falou que não tem nenhum amigo mecânico. É, nenhum amigo mecânico. Agora já tem um. Tá começando uma amizade. Que tá começando. Que tá começando. Ah, que é dureza. É. Que é dureza. É. E eletricista, esse menino aí foi bom. Foi, olhou, tudo. A mulher dele começou a ligar porque tinha compromisso. Coitado aí. Ah, depois nós voltamos com mais tempo e menos fome. Tá saindo daí o almoço. Não, não, não. Depois... Ah, falando nisso que eu esqueci de trazer a churrasqueira, amor. Ficou lá. É. Foi, pega. Tá lá. Aí a gente passa lá também. Vai todo mundo lá e conhece lá o outro. Tá bom. Tá bom? Então... Ah, deixa eu aproveitar. Deixa eu pôr uma gasolina, Venda. Tá. Pra gente não parar no meio. Hoje o Botinho andou, viu? Foi. Porra. Deixa eu amarrar ele aqui. É lá longe a poita que você falou? Ah, perto da praia. Pelo amor de Deus. Mas sabe o que você acha bonito, Venda? Ah, sim. Então, o Iris. Ah. Tá pra frente do Iris. Ah, tá aí. Tô. Tô. Tô gravando. E aí, o Fábio, pra variar eu vou chegar filmando sem avisar com você. Olha lá, ó. Não fica nem vermelho. Estamos aí. Não, né? Então não é tão longe que você ia depois do Iris. Não, não. Não é tão longe, não. Mas tá bem pra frente daquele futebol. Que graça. É que o Iris eu acho que é o único que você tá vendo lá. É. Eu sei que tá sendo lindo. E aí. Isso aí. Eu falei. Nossa, ele tem bom gosto. Tem bom gosto. Tem bom gosto. Não, não. Seria o que? Ah, então. Eu tenho até uma foto do lado do centro. Eu falei. Derrubei. Isso que eu nem entrei ainda. Todo mundo entrou. Eu ainda não entrei. Ô, Benê. Eu vou levar o galão. Aí eu trago o chefe. E aí depois. Pra que a gente passe perto do posto. Uhum. Mas claro que tá cheio até a boca agora. Uhum. Bora? Vamos lá. Gente, até depois. Tchau. Valeu, Ceará. É. É. Ele montou pra pintar. A gente tem essa rifa também. Só que agora é trocar de nome. Você viu como tá bonito ali e Maia? Eu acho que pintaram. É. Pintaram. Eu acho que pintaram. Apesar que eu não gosto da cor, mas é bonito. Na live. Acho que é melhor você vir mais pra trás, Benê. Boa. Ah, o Benê já vai sentadão. É. Não pode falar na live que tá feita. Vixe, eu vou criticando um monte de coisa aí. Ele fez. Eu falei. Ele fez. Ele fez. Ele fez. Ele fez. É. É. Tchau. Até amanhã. É. 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 Eu acho que é adesivo. É. Eu acho que é adesivo. É. Previsão. É. 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 foi bom. É. 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 Hoje foi bom. Hoje foi médio. Eu acho que hoje chuveu. E chuveu mesmo. Eu acho que hoje fez sol. fez sol. 100% de acerto. Tá maluco. Foi uma boa visão. E talvez quando você está lá no Flamengo, ele colocava assim. Flamengo. Até aquela hora que a gente foi, ele estava em casa e saiu. Todo mundo saiu. Hoje eu vi uma lancha de médio forte. Não sei qual é o que tem. Quase 14 pessoas na lancha. Visualmente lotado. Visualmente acima do limite. Agora é hora. Se não molhar agora, não vai molhar. Ah, não vai, não vai. E aí, tudo bom? Tentei fazer com que não molhar. Ah, ele tem um... Ele segue também o nosso canal e tem um 23 ali na frente. Um mato bem bonitinho. Mas o perigo não é a saída dos barcos. É a volta que está todo mundo calibrado. Aí que é fogo. Aí que eu quero ver. Olha, eu já combinei com a Meire. É que você já sentasse o limite, nossa. Tem que você já sentasse o limite, nossa. Tem que você já sentasse o limite, nossa. Tem que você já sentasse o limite de camarada aqui. No país de maconha. Diga. Virou o ano. E aí vou esperar virar o cartão. Sim. Vamos comer uma pizza aqui? Ah, vamos. Bora. Não, ele vai vir só dia 7. Só dia 7. É a nossa dirigida. Bora. Vamos, vamos fazer. E antes disso... Mas vocês vão continuar vindo, né? É, vocês ficam no nosso barco. Eu acho que vamos vir ainda mais duas vezes. Mas com certeza para assinar o... Já vai estar redondo. É que agora não dá, mas... Não vai, não importa. Aquele anda, não. Não é a ideia, tá? E esse aqui diferente, que nem que não vai ser redondo, você fez só com a partícula. Fez qualquer barulho e não vai doer nada. Entendi você.